Gabigarra comemora até agora o título do campeonato italiano ao lado do Ibrahimovic, mas virando a chave o time está na decisão da Champions League e a nossa chance de bater o Real Madrid e conquistar o segundo título da carreira do goleirão e provavelmente o último, já que ele deve ir para o futebol brasileiro ao fim dessa temporada. Esse vídeo vai ser concentrado na decisão contra o Real Madrid e por isso vamos jogar com 15 minutos de duração. Gabigarra muito próximo de completar 31 anos de idade e para quem não está ligado aqui no jogo da Konami, com 32 anos você já tem a opção de se aposentar e com 36 obrigatoriamente você se aposenta, nunca passa dessa idade. Ou seja, podemos nos aposentar daqui duas temporadas após a Copa do Mundo e após tentar a Libertadores ou de repente a gente tem mais quatro temporadas para buscar essa tão sonhada liberta que é o único grande título que falta para a carreira do Gabigarra. Vamos lá de decisão então, está aí o esquema tático que o nosso treinador já está planejando e o Gabigarra conversa muito com o Giroud. Aparentemente ele vem para o jogo e o Ibra está no banco. E é isso mesmo, olha só, Giroud tomou a vaga depois dos tantos gols perdidos pelo Ibra, apesar do Ibra estar com 94 de over, mas provavelmente ele entra aí no segundo tempo. Já o time do Real Madrid tem Luka Modric com 94 de over, é o principal jogador e está com o Benzema de volta ali de centro avante. Está bonito, está demais, mas o azar é nosso. A decisão é simplesmente no estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu vai sair faísca para esse jogão. Gabigarra concentrado, braçadeira de capitão não está com ele, mas talvez aí o capitão saindo, o Garra assume esse posto e pode sim levantar a Liga dos Campeões em caso de vitória. Se tu está amando, está curtindo a série e já está ligado, chega de voadora no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer23, nos outros canais aí no YouTube. Todos os links estão na descrição. Bora concentrado, Gabigarra. Sabemos que não estamos fazendo a melhor temporada da carreira, muito longe disso, mas nas decisões o Garra sempre se destaca. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, decisão da Champions, a orelhuda pode vir para as mãos do Garra de novo. Real Madrid começa aí no ataque com Christian Tellor, deve ser irmão do Michel Tellor. Acabou a falta e tem boa jogada, é lateral na verdade. Está com tranquilidade ali o Nacho, né? Movimentação inicial dos dois times, o Milan por enquanto só está estudando o Real, só está na marcação ali, mas vamos ver qual é o nosso treinador. Normalmente é muito medroso, mas o time mesmo assim consegue fazer vários gols. Tem bola na área, no desvio ali com o Benzema é tiro de meta. E olha que tem jogada, o Milan chega pela primeira vez, menos de 10 minutos. Tem jogada para encarar, ele dá uma penteadinha, levanta ela para o Giroud. E é mal de centroavante aí para o Milan. Tanto ele quanto o Ibra não acertam, dificilmente os caras acertam uma cabeçada. Mais jogada, Greenwood tentando para o Benzema. Ele furou a testada, também estava impedido, né? Talvez se não tivesse, ele tinha saltado nessa bola. Real vem de tabela, Benzema! Gol do Real Madrid. Tabela rápida, ligeira, muito, muito na frente ali do nosso meio, cara. Ninguém marcando, deixando a tabelinha. Benzema já deu uma pregada. E realmente, cara, o Garra não chegou nela, é um sítio muito forte. Mas em outros anos eu sou arriscado a dizer que há uns 3 anos atrás ali, mais jovem, o Garra pegaria essa bola. O Milan só está na pressão, só está tocando bola ali na frente, hein? Só que aí deu mole. Deu mole e perdeu, o Rossoneiro recupera. Vamos ver um pouco mais de perto esse lance. Tonalha ali faz o corta-luz para o Rafael Leão. Tabela de novo. O Milan está sabendo, está conseguindo fazer uns bons toques ali. Só falta um pouco mais de letalidade. Finalizar para o gol. Foi o que eles tentaram ali com o Giroud de voleio. Mas, véi, sinceramente, está bem longe ainda do gol, né? O time está tocando, está trabalhando. Mas não chega assim numa grande chance, uma cara a cara, algo do tipo. Vai, 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 mano, dispara. Boa abertura aí para o Rafael Leão para usar da velocidade. A tabelinha foi maneira demais. Ele invade a área. Quem sabe agora o gol do empate rola para trás. Mandou para finalizar. Bateu para o gol. Explode na defesa do Real Madrid. Melhor chance do time, hein? E olha a jogada. Luka Modric tira. O Real tenta o contra-ataque. Tonalha desarma ali no meio. Tomou essa bola. Rafael Leão para o Giroud. Giroud bateu. Guardou. Tem bola na rede. Tem gol do Rossoneiro. Golaço de Giroud. O francês não perdoa. Bota lá na gaveta. E vai carimbando sim a escolha do treinador até agora. Está certeira. Benzema. Aliás, Ibrahimovic no banco. Real começa a atacar de novo. Bola na área. Tirou a zaga. Na sobra o Valverde até tentava. Tio Amene recupera. Manda para ele. E a batida e espalma a Gabigarra. Aí me lembrou a época de ouro do nosso paredão. Aí me lembrou que ele sim é o maior goleiro da história dos últimos tempos. Mais que nunca, né? Teve a oportunidade de entrar para o The Best. Mas ainda concorre. Ainda está no páreo. Gabigarra pega essa e tem o Luka Modric para mandar ela na bagunça. Bola cruzada na cabeça era para o Benza. Mas aí sobrou. Milan recupera e recupera na moral, hein? 40 minutos. Vai batendo ali o relógio. Primeiro tempo. Jogo bem disputado. Duas equipes indo para frente. Ninguém com medo de perder. Bola lançada para o Giroud. Faltou velocidade. Mais uma chegada, hein? Olha o Tonale. Olha o Tonale. Invade a área. Não, não. Prefere voltar, velho. Era aquela facada ali para o meio para alguém chegar chutando. Cruzamento. Bola pelo alto. O goleiro pegou. Ou ela bateu no travessão. Vamos ver aí no replay. Na boa jogada novamente pelo lado esquerdo com Rafael Leão. Ele levanta o Giroud. Espetacular o goleiro. Finalmente um centroavante do nosso time consegue acertar uma grande cabeçada, né? Aquela como manda o figurino. Quicando na frente do goleiro. E tem mais uma. Agora o Keishan deve ser parente do Pedro. Ele mandou essa bola longe. Um minutinho para o fim. Menos de um minuto mais. Tem tabela do Milan. Quem sabe agora o gol da virada. Gabigarra se atira. Vem para a área. Vem para o esquema. Se esse cara não perder a bola. Rafael Leão está pedindo. Gabigarra também. Dominou. Já olhou. Já cruzou. Vai pintar. Vai pintar. Vai pintar. Defende. Alex Remiro. O goleiro do Milan. Do Real Madrid, aliás. Que, aliás, também tem um péssimo overall. Só 73. O time tem que arriscar mais. Que o goleiro pode entregar a paçoca. Olha aí o Gabi. Agradecendo o Giroud pelo gol. E trocando a ideia. Os caras experientes, né? Primeiro tempo foi bombado, cara. Oito chutes do Milan. Contra três do Real Madrid. Bora para a segunda etapa buscar essa virada. Tem aí o Benzema. Mandou para o gol. Gol do Real Madrid. O chute letal do Benzema é fora de série. Olha só. Uma jogada que parecia morta. Ele recebeu lá na frente. O zagueiro já estava travando. Essa realmente não tinha como garra. Nem nos tempos de ouro do Gabigarra. E a gente conseguiria chegar nessa. Ele buscou o ângulo. E ele acertou o ângulo. A gente soltou no tempo certo. Esticamos o braço. Quase tocamos nela. E aqui o Real segue tentando. Opa. Caiu dentro da área. Tentou simular ali um pedido de pênalti. O Zunen olha na cara dele. Vamos lá, Milan. Acha espaço o cara. Isso, garoto. Abertura na moral. Mas cadê o resto? Vamos descer, né? O time tem que ir com mais. Tem que chegar mais jogadores ali, velho. Tonale abriu boa jogada. Já perdeu. É escanteio. Lateral para a gente. E o lateral é cobrado. Jogada perigosa na cabeça. Rafael Leão. O goleiro já tinha passado dela. Eu falei, cara. Esse goleiro, ele não é bom. Apesar de ter feito uma defesaça do Giroud ali no primeiro tempo. Tá o Benzema. Tá o Benzema. De novo o cara. A cara com garra e bola. A bola explodiu na trave, moleque. Pelo amor de Deus. Olha só como ele saiu sozinho. Ninguém marcando. O garra pedindo para o time abrir. Carimba no travessão. Tem mais uma. Cristian Tello. Espalma no ângulo. Na gaveta. Ele se agiganta nas decisões. Que defesaça do garra. É aquela, cara. É a vibe. Se a temporada ele não tá brilhando. Mesmo com a idade, ele começa nas decisões. Defesaça sensacional. Outra bola sobrando. Real Madrid tá bem melhor no segundo tempo. Aí Chihuahane. Pro Valverde. Tentou girar. Defesa afasta. Juan Jesus. Benzema esperando essa. Chamou de tabela com Greenwood. Vai bater. Tentou cavadinha pro Teló. Bem terça a bola pra frente. Mas não tá bom, velho. O time não tá conseguindo ligar o contra-ataque. Nath Fernandes pro Teló. Vai de novo no Nath. O Tio Amene pediu. Recebeu. Limpou. Caiu. E é tudo que o Real quer, né, velho. Uma faltinha ali. Bateu rapidinho pro Benzema. Agarrar. Não, mano. Cara, não, velho. Não, velho. Mano, a gente escorregou, velho. O Garra escorregou na hora de fazer a defesa. Ele conseguiu ainda tocar nela no contra-pé. Olha só, se liga. O Benzema carimbou o Garra. Escorregou. A gente tocou na bola, cara. Tocamos. Mas ela não. Ela é cruel. Ela é letal. Ela vai lá pra rede. Real Madrid muito malandro. O Valverde esperto. Foi sensacional ali, ó. Batendo dessa rapidinho. Olha lá. Momento que o Garra ia pegar, ó. A gente escorregou. Aí tocamos em cheia. Mas aí a Konami, ó, também. Ah, Konami. Ah, Konami. Ah, eu te amo, Konami. Eu te amo. Olha só. Olha só o que a Konami fez. Mano, a gente ia fazer uma defesaça. Ah, tá cada vez difícil, cara. O negócio aí é fazer os 32 anos ter a idade pra se aposentar e encerrar a carreira. Que nas últimas temporadas, velho, tá muito roubado isso. Essa parada da bola atravessar a mão do Garra tá muito crítico. Olha só, cara. A gente ia defender, a gente foi de mão cheia. Mas dela, não. Ela atravessou a mão do Garra. Ele até fechou um olho. Bizarro, mano. Tem mais Real Madrid. Mason Greenwood. Última decisão da Champions. A gente parou, né? A gente foi goleado também na decisão. É a chance de buscar a segunda, mas a gente tá aí ficando com o segundo vice-campeonato. Eden Hazard. Olha só ele aí no Real Madrid. Mandou ela pro Benzema. Olha o Benzema de novo. Gabi. Garra se atira em cima dele. Pode roubar Konami. Mas o Garra ainda vai fazendo uma diferença. Saída boa com o Rafael Leão. Mas ele apanhou da bola. Aí tem jogado. Nessa que o Garra lançou, o time seguiu no lance. Passagem ali. Bom lançamento pro Giroud. Bateu pro gol. Ah, não pode errar o alvo, cara. Uma chance dessa é muito difícil. Mas o Milan decidiu voltar a jogar. Tem mais uma com o Rafael Leão. Chamou de tabelinha. Aí o tapa pro Giroud pra fazer. Ele errou de novo, cara. Botem o Ibrahimovic, pelo amor de Deus. Tirem o Giroud. Já deu pra ele, cara. Sete chutes que ele deu. Dois no alvo. Só dois. Benzema de frente. Espalma, Gabigarra de novo. Agora vai ser assim até o fim da partida. Sempre saindo na cara do gol. Se ele já tava tendo chance quanto o Milan tava bem ali na defesa. Agora que o time se atirou pro ataque. Vamos ter que precisar contar demais com o Gabigarra. Vamos lá, ó. Não nada. Zero. Por enquanto, nada de Ibrahimovic no time. E segue o Real Madrid tentando aqui. Luka Modric. Mandou. Gabi. Gabigarra. Mais uma do Giroud. Do Benzema sozinho. O Garra pega outra, véi. Se não fosse o roubo da Konami, tava dois a um só. Nath Fernandes. É o Real Madrid vindo na pressão. Segura, Milan. Segura essa. Não deixa. O cara tá enfeitando. Tá limpando todo mundo. O Cristian Tello, ó. Pra trás pro Hazard. Tocou pro Greenwood. Vai bater. Preparou. Dois, três, quatro jogadores. Que dificuldade. Tem jogada aí de contra-ataque. Dá uma ligada. Eram dois contra um. O lançamento foi na moral. O nosso ponta-direita apareceu. Sensacional. Essa bola pra botar o Milan de novo no jogo. Três a dois, rapaziada. Com o roubo da Konami. Era pra tá empatado. Mas vamos lá. Vamos firme e forte. Vamos acreditar até o último segundo. Ainda faltam alguns minutos mais os acréscimos. Quarenta e cinco minutos. O Milan vem. Até agora nada de Zlatan Ibrahimovic. A tabela ali é boa. Na área. Pro Giroud pra fazer. Sozinho. Perdeu. E aí, cara. Jogada do Real Madrid. Saiu na cara do gol. O Milan se atirou, né? Pra tentar o 3x3. Corte seco no capitão que não marcou, velho. Não marcou, mano. 4x2. E aí acabou de vez. Ah, já era, mano. Já era. Todo mundo ali se atirando pra tentar alguma coisa. Deixou o cubo sozinho, mano. Sozinho. O time tenta fazer mais um gol perdido pro Giroud. Só pra conta, velho. E a gente perdeu, é, gols assim, de forma inacreditável. E os gols que a gente tomou também, maioria das vezes, os caras estavam saindo sozinho. Foi o caso do Benzema. Garra fez várias defesas, mas não dava pra segurar, cara. Nem sempre dá. E a fase aí também não tá boa do nosso paredão. Ó, vai sair de novo na cara do gol cubo. Prepara ali pra meter o que seria o sexto gol. Fim de papo. 3 do Benzema e atropelando aí o Nacho aos 42, aos 47 e o cubo aos 48. Aí o Garra vai se despedindo, velho, da sua última tentativa de Champions. Ainda bem que a gente tem um título, pelo menos, né? Mas olha só. O time finalizou 18, mas só 7 na direção. Real Madrid finalizou 13, mais 10 na direção do gol. E a metade foi pra rede. E a nota do Garra foi boa, uma das melhores aí do time 6.2. Mas é isso, não tem reset, não tem o que fazer. Apesar de tudo, ó, nessa grande atuação aí do Garra com várias defesas. A gente tomou alguns gols, tomamos. Mas a maioria ali eu acho que não tinha o que fazer, realmente ainda teve o bug da Konami. 92 de overall. Sem aquele bug, cara, sinceramente, a gente teria empatado o jogo. E talvez o time não tinha se exposto tanto a ponto de tomar tantos gols assim. Mas é isso, né? Tamo juntas sempre, rapaziada. E até a próxima.